Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o sexto episódio de Prent Kolsker, último episódio colocamos aqui uma montanha russa na floresca galera, que fica tipo uma outra montanha russa meio que radical, cara, porque essa cadeia é pra infantil, quase, tá? Mas enfim, eu vou passar aqui um outro caminho que eu vou pôr mais brinquedos aqui. Bom galera, antes de gravar esse vídeo, para ir sem mais coisa, lá na galeria com Steam, tá? Coisa para você expor aqui no nosso parque. Tchau. Certo, vai ficar assim. Tem uma coisa aqui que eu baixei, que eu acho que vocês vão conseguir, deixa eu procurar ele por aqui, não sei se fica por aqui, tá? Opa, o sapo não perdeu com o clico parque. Vocês querem ficar se perguntando, porque eu vou gravando vídeo direto, é porque eu vou querer amanhã de manhã ser com o excércico galera, que alguém quiser me apresentar. E aí de manhã de manhã, pode não ter vídeos, aí eu coloco aqui pra vocês, com o cravão, com o excércico, com o excércico, com o excércico, com o excércico. Que eu vou porra aqui. E aí de manhã, eu vou falar, 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 eu vou falar com um coliseu de caixa, tipo, pra correr. Brincelniano, aqui por aqui, nossa, nós nunca apareci junto aqui, acho que nem foi galera, vai ficar com um ac trade para mim. A hora que o excércico foi da criança, não sei se vai lá, quer dizer só, o overem que o cara vai fazer nessa cenoura, eu vou falar. Aqui eu acho que eu corto e gente matem. Aqui eu achei um hotel, É, que eu acho que não foi galera. Mas eu vounher isso até aqui também. Eu vou, acho que o porra e ele porra aqui assim. Vou pôr aqui próximo porque ele é férico, isso Só que a gente não quer ir num negócio sem craga E eu quase sei que andei essa que é meio que quase uma praça de alimentação, galera Eu acho que põe escarago aqui E daqui chega aí de câmera de segurança por aqui Certo, aí vai queimar as loxinhas Certo Foi curto Eu vou pôr um outro trinquedo aqui pra criar seu movimento pra cá Tem esse caqui Mas eu vou até que botar aqui nesse lado Certo Certo Eu vou pôr um outro trinquedo aqui E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui é caiu porque sai de graça, galera E aí 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 É o Offer Power foi o que eu não coloquei no parque, galera Eu quero sair esse Offer Power pra cá Ah, tá cheio, que ele não deu pra feitar Eu vou ficar em crédito porque isso cresça, acho que isso é porque é só um real. É o momento que eu só tenho que treinar, senão você vai começar a ter um funcionário se tem 5 a cor, aí a gente aperta o controle do parque. Certo, eu acho que eu vou até pôr um pit-sop aqui galera, sempre que eu acho que nem mostrei para vocês, eu falo disso ai pit-sop. Vai ser isso aqui galera, que é para pôr lozinha, sempre que só conseguir para a escrocura está construída galera, só que eu vou pôr. O que é esse pessoal que eu vou pôr? O que é esse pessoal que eu vou pôr? Pit-sop-sup, vou pôr. Vou pegar o letreiro. Certo galera, eu vou pôr aqui uns panquinhos. Vou pôr aqui uns panquinhos. Vou pôr aqui uns postes. Vou pôr aqui uns postes. Toca perfeito. Vou pôr aqui uns postes. Esse é um salário para eles Certo, ai esse salário fica excelente galera E só com umas lozinhas por aqui Que é o que vai puxar os visitantes para cá Que até fica bom para a gente, principalmente E o que eu estou pensando galera Que eu acho que a caneta nem foi porra era um creme galera Que fizesse que aqui Está entrada para o parque Até aqui no outro lado Mas eu estou pensando que não faça isso Porque vocês temos o teleférico galera Só que ele está aqui mais para frente Então eu acho que um creme Até é necessário Para o parque Ai eu vou ver isso até direito Ok Então é isso galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal E se inscreva no meu canal de aviação também Link na descrição Falou